Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Katz. No vídeo de hoje a gente vai conversar com aquelas pessoas que já estão desesperadas porque não conseguem ter uma noite de sono sequer sem interrupções. Sabe aquele gatinho que fica miando de madrugada para você levantar, brincar com ele, dar comida? É a respeito desse carinha que a gente vai conversar hoje. Você trabalhou a semana toda, está estressado, precisa dar uma espalhecida, chegou o sabadão, claro que você vai sair na balada no sábado à noite e vai chegar em casa no domingo de manhã. Não tão de manhã, né? Às vezes a gente chega 3 horas, por aí. É o caso, você saiu no sábado, foi para a balada com seus amigos, se divertiu, chegou em casa às 3 horas, foi tomar um banho, né, para dar aquela relaxada, agradeceu aos anjos da guarda porque é domingo então você ia poder dormir até a hora do seu almoço, que na verdade ia virar o seu café da manhã. E você deita na sua cama tranquilo e o sono logo vem. Só que você esqueceu de falar para esses seus anjos da guarda que você queria acordar na hora do seu café da manhã e não no café da manhã do seu gato. E eis que, às 5 horas, o seu gatinho já está lá todo disposto, super animado, acordou e começa a miar no seu quarto. Você está cansado, não dá muita atenção, esse miado vai aumentando, 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 chega a virar um grito e ele começa a pisotear você, passar para lá e para cá, vira aquela algazarra. E aí você tem que levantar para dar o café do seu gatinho. Só que isso não é porque você foi para a balada e está cansado, isso acontece todos os dias. Mesmo na semana, na sua rotina de ter horário para dormir e acordar para ir trabalhar, o seu gato acorda muito cedo para você dar comida para ele. E aí você me pergunta, o que é que eu faço? Algumas pessoas passam por essa situação, seja aquele gato que quer brincar no meio da noite, ou o gatinho que acorda muito cedo e fica pedindo comida. Independente de qual seja o motivo, muitas pessoas passam por isso, são acordadas à noite pelos seus gatos. E tem muita gente que acha que tudo bem, que isso é normal, porque o gato é um animal noturno. Ou seja, se eu sou tutora de um gato, eu tenho que aceitar isso, porque faz parte do hábito natural do meu bichinho de estimação. Mas isso não é bem verdade. Primeiro porque os gatos não são realmente noturnos, eles são animais crepusculares. O que isso quer dizer? Ele vai ter uma atividade maior no pôr do sol e no nascer do sol. Carol, justamente porque são nesses períodos que os ratinhos estão mais acesos também. Os passarinhos estão acordando às 5 da manhã. Então os gatos ficam mais ativos nos momentos em que as presas dele estão circulando por aí. Aí você vai falar, então Carol, o passarinho acorda às 5 da manhã. O meu gato também vai acordar às 5 da manhã. É o horário, é fisiológico, ele vai querer comer. Só que os gatos se adaptam à nossa rotina. Esse é o natural. Então se você acorda às 5 da manhã todos os dias, provavelmente ele também vai levantar com você e vai ter um pico de energia ali. Mas se não, se você dorme um pouquinho mais todos os dias, ele pode muito bem acordar mais tarde junto com você. Isso é uma tendência mais natural, que eles entrem na nossa rotina. Portanto, se o seu gato está te acordando, dá sim para a gente ajustar. Tem alguns pontos aí na rotina da sua família, da sua casa, que não estão muito legais. A gente não pode aceitar isso como sendo natural, como estando tudo bem, até porque o sono é extremamente importante para todo mundo. A gente precisa dormir bem, precisa descansar para acordar recomposto, poder trabalhar direitinho, render, não ficar cansado, cheio de dor, mais estressado. Aí você perde ainda mais a paciência com o seu gato. A gente não pode viver nessa situação, não. O que é então que a gente tem que fazer para consertar aí essa bagunça toda? A primeira questão que a gente vai mudar é a rotina. A gente precisa encaixar a rotina do nosso gato com a nossa, com a nossa casa, a nossa família. E isso a gente precisa pensar em horários. Naqueles momentos em que a família está mais agitada, em que a gente tem ali mais convívio, mais faladeira. Geralmente nos horários que a gente vai fazer as refeições. A gente tem que trazer o gato para fazer isso junto com a gente. Vou dar exemplo para vocês. Algumas casas têm aquela rotina de todo mundo acordar cedo, se ajeitar para ir trabalhar ou ir para a escola. Sai todo mundo no mesmo horário. Durante o dia a casa fica sossegada, fica sozinha, sem ninguém. Só o seu gatinho fica lá. No finalzinho da tarde, comecinho da noite, todo mundo vai chegar. É natural que nesse momento em que a gente esteja se arrumando para sair, e quando a gente volta para casa, que a gente esteja com a energia mais alta. Está chegando, todo mundo vai conversar, está todo mundo com fome, vai se preparar para jantar, e aí depois a gente tende a começar a ficar tranquilo, já está todo mundo aí ficando com sono e vai querer descansar para o dia seguinte. De manhã é a mesma coisa. Tocou o despertador, todo mundo pula da cama, precisa se arrumar rapidinho para sair no horário, não chegar atrasado nem no trabalho, nem na escola. Então, nesses momentos, o seu gato vai acordar também. Vai acordar e vai querer comer, vai estar mais esperto, com mais energia para gastar. E é aí que a gente usa isso a nosso favor. Habitue o seu gato a brincar nesses momentos em que a família está ativa, e faz as refeições dele também. Quando vocês acordarem, quando vocês vão tomar o café, alguém vai brincar com esse gato e depois da brincadeira vai oferecer a refeição, ou o sachê, o petisco, enfim. À noite, a mesma coisa. Um pouco antes de vocês estarem se organizando para ir dormir, vocês vão brincar bastante com esse gato, gasta a energia dele, faz ele correr, perseguir ali uma presa, e aí no final, quando você deixou ele caçar, você dá a refeição dele. A tendência é que depois disso, quando a família já começa a ficar mais sossegada, esse gatinho também já vai começar a tomar o banhinho dele, e ele vai dormir mais tempo do que ele está habituado a dormir. Isso a gente tem que fazer com consistência, tem que ser todo dia, e de preferência respeitar esses horários. Claro que durante o dia o seu gato também precisa de outras refeições, aí vai depender da rotina de vocês, se ele vai precisar ficar com pouco ali de comida, ou se tem alguém que fique em casa. Se tem alguém ou algumas pessoas que passam o dia em casa, só alguns trabalham fora, então essa pessoa também vai mantendo isso ao longo do dia. respeita aqueles horários que o gato precisa descansar, mas vai ajustando isso. Naquele momento da tarde, que está todo mundo mais sossegado, ele também descansa. Quando a sua mãe está fazendo jantar, por exemplo, ali ele faz uma refeição, e assim por diante. Isso vai ser particular. Vocês precisam avaliar caso a caso, como é a sua rotina para você fazer aí essa união. Mas o mais importante é a gente ter isso em mente. Existem momentos do dia em que está todo mundo mais alerta, e momentos em que todo mundo está mais sossegado. E a gente traz o nosso gato para ficar junto com a gente. Ficar alerta quando a gente está alerta, e ficar tranquilo quando a gente está tranquilo. E aí você usa a brincadeira e a comida para ir recompensando, para ir estimulando e gastando essa energia. Isso é fundamental. Sempre nos mesmos horários. Qual é o segundo ponto? E aí eu falo que é o mais difícil. Você não vai ajustar a rotina de vocês de um dia para a noite. Precisa de um tempinho, precisa fazer todo dia. E aí ele vai entrando aí nos eixos, vai se habituando com isso. Toda mudança que a gente faz para o gato, sempre de forma lenta também, aos pouquinhos, para que não seja nada brusco, para que seu gato não estresse. Então você vai precisar de um tempinho para acertar isso. Só que, ao mesmo tempo que você está fazendo esses ajustes, você precisa ignorar o seu gato quando ele está te chamando, quando ele está miando, passando por cima de você. E o que significa ignorar? É realmente se fingir de morto. Você não pode se mexer, não pode falar com ele. Porque muitas vezes a gente associa o fato, né, o meu gato está miando porque ele está me chamando. e aí ele quer que eu dê a comida para ele. Não necessariamente o seu gato mia porque ele está pedindo comida. Mas às vezes o tutor faz essa associação e habitua o gato justamente a isso. Ele miou, ganha comida. Ele vai associar isso de uma forma positiva para ele. Só que às vezes ele está miando, miando, miando e aí você resolve que não vai dar o petisco naquele dia. Mas você fala com ele, você chama ele, fica bravo porque ele está fazendo barulho, joga o travesseiro, grita, esperneia. Isso também é uma recompensa para o gato. Você está dando atenção para ele. Tem que tomar cuidado. Não é só dar o petisco que vai fazer com que ele mie. Você falar com ele, você fazer carinho, você interagir com ele também vai estimular com que ele fique te chamando. Então, é ficar quietinho. Deixa ele dar o show que ele quiser e você não manifesta nenhuma reação. Somente a hora que ele sossegar, que ele dormir, que ele ficar quieto, aí você dá atenção para ele. Quando você levantar para tomar o seu café, já está ajustando ali os horários da rotina, aí ele também vai acordar, vai brincar e vai comer. Esse ponto de ignorar é complicado. Mais importante ainda do que ignorar esses momentos, esses rompantes de energia, é recompensar aquilo que você quer que ele faça. A gente precisa mais ser positivo do que negativo. Então, estimular o nosso gatinho a repetir aquele comportamento positivo e não só ficar brigando, ficar gritando com ele, ficar corrigindo, porque isso é chato. E às vezes você está brigando, você acha que está dando uma bronca nele porque ele está fazendo alguma coisa que você não gosta e você só está dando atenção. Ele só está entendendo aquele momento como uma interação. Você está recompensando de uma forma positiva para ele, sem querer. Analisa bem direitinho, vê como é que essa situação acontece e aí você precisa realmente pensar e agir com a cabeça para não fazer isso, que muitas pessoas fazem realmente sem perceber. Isso é natural. A gente acaba recompensando, mesmo achando que está dando uma bronca e o gatinho está fazendo aquilo que você não quer que ele faça. É difícil, Carol? Sim, é difícil. Mas não tem jeito. Você só vai ter êxito nisso se você realmente insistir. Se você faz dois dias e aí no terceiro... Ah, hoje é sábado, não tem problema, eu dou a comida dele, depois eu volto e durmo um pouquinho mais. Se você desistir, em algum momento, está vindo tudo direitinho. Naquele momento você desiste, vai lá, cede, né? Faz aquilo que ele quer, não vai dar certo. Então, precisa realmente ignorar sempre e todo mundo. As pessoas da casa precisam falar a mesma língua. Só assim você consegue tirar esse comportamento do seu gato. Talvez passe pela sua cabeça trancar ele para fora. Está fazendo um escândalo aqui? Está miando, me chamando, não me deixa dormir? Vou colocar ele para fora e fechar a porta. Isso não vai fazer com que ele pare de querer te chamar. Ele vai miar na porta, ele vai arranhar a porta. Talvez ele tenha outros comportamentos. Se você não deixar mais ele entrar no seu quarto, que era um ambiente que ele tinha acesso, que ele convivia com você, você pode acabar sem querer estimulando outras questões aí, tendo outros problemas e não é o mais indicado. Pensa que no seu quarto tem a maior parte das suas coisas, o seu cheiro está ali. É importante para o seu gato também fazer parte desse ambiente. Vocês têm um vínculo. O cheirinho dele também está lá. A gente tem que formar um ambiente, um espaço e o nosso convívio tem que ser harmonioso. Tudo tem que ser harmonioso. Tem que ter bom senso. Ser bom para nós e ser bom para o gato. Proibir, isolar, você vai criar ali uma zona de desejo daquele gato, porque ele não pode entrar ali. Não é o mais recomendado. Realmente ajusta a rotina e não ceda quando ele estiver pedindo para você fazer alguma coisa. Só dá o petisco, só dá o carinho naquele momento em que ele está tranquilo, que ele está sossegado, que é a forma, que é o comportamento que você quer que ele tenha. Se você fizer isso, dá certo. Em pouco tempo, não tenho como te garantir. cada gato vai ser um gato, vai ter uma reação. Mas a consistência é importante. A rotina, o hábito, os horários. Se você fizer certinho, todos os dias, e aí lembrando, vai ter que incluir o dia da balada também, não vai ter muito jeito. Vai ter que acordar um pouquinho mais cedo para dar a comidinha dele e depois você volta a dormir. Se você fizer isso direitinho, dá certo. Não esquece de deixar suas dúvidas para a gente, os seus comentários, interage nas redes sociais e compartilha isso com os gateiros que você conhece. Sabe aquele seu amigo que chega com olheira no trabalho porque o gato não deixa ele dormir? Manda esse vídeo para ele. Vamos trazer aí noites de sono, de descanso para todo mundo e deixar o seu gato mais confortável também, na rotina ali direitinho. Segue a gente no YouTube, o Karol Katz, no Facebook, Karol Katz e no Instagram, arroba Vete Karol Katz. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. E aí